Terenilho e Róia 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 E Róia E Róia Terenilho e Róia Terenilho e Róia E Róia E Róia E Róia Terenilho 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 e Róia Você é um homem que a gente vê que é isso ou não? Alô, Alô. É que você vê? Vamos. Olha só, tata. Você já está assistindo? Você já está assistindo. Aqui é o que você faz. Você não disse? Você não faz o que diz que você recebe? Você não tem que fazer o que é a de compra? Você já está assistindo, senão toda a compra. Sim, Sim. Você já está assistindo. Você já está assistindo. Já está assistindo agora. E como você está assistindo, ele não está assistindo. Apenas, como o que você quer? É que você quer? É que você quer dizer a minha mãe. Essa é a sua mãe. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente quer dizer que essa mãe não tenha esquecido. Ela não era mais bonita. Ela não era mais bonita. Ela não era mais bonita, não era mais bonita. Na sua fila se faz em toda o interface? Para que você seja o benefício e o comando? Sente aqui. Porque você trabalha com uma fila? Você deve ser o benefício? Sim. Na sua fila, você não sabe, não sabe? Sim. Aqui está o nosso coteiro. Sim, é um bando lá. Aqui está o meu pai. Aqui está o meu pai. É a minha casa. É o meu pai. É o meu pai. Sim, a minha casa é uma casa. Não há várias áreas. Sim, é uma casa que está aqui. E esse é o meu pai. Sim, é. A CIDADE NO BRASIL 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 the alas o vermelas não é o engordão dama, a pessoa não mora é o carro é a carro é o carro é grata é o carro é grata é grata é sua casa Ela — como é assim de ver? — Sim. Ela é obrigada, já te abraça. Quando ela ir ao fala-se. Ela não vai ativar tudo. Não vai ativar mais não. Ela não vai ativar tudo. Ela não vai ativar. Igualリas, elas não estão quais. Ela não vai ativar tudo. Se agora, você quer dizer, ela não vai ativar tudo? Porque ela estava dedicada à sua vida, pela rixa, e ela fez uma obra de uma obra de um para trás. A MADQ comoplada? A MADQ com ela foi uma obra do mesmo que ela fez isso, ela falou com isso. A MADQ comenta. Ela me fez isso. Ela me fez isso. Ela me fez isso. Ela morreu logo. Ela me fez isso. Ela me fez isso. Ela me fez isso, ela me fez isso. E quando você morre, ela se vê. Essa é a gente. Se você morrer, ela quer dizer que está aqui. Ela se vê que ela me deu. Porque ela não me deu. E quando você morrer, ela não morrer. Ela não morrerá. Aqui você se vê. Aqui você não morrerá. Isso não morrerá. Você não morrerá. Como eu mandava a partir dołu de sempre, e vocês politicamente, e eu te soube, vou falar! Essa aqui. Como eu te soube, eu tenho... Eu tenho que ser uma dutica, mas eu quero dizer... eu soube. E aí, eu tenho que dizer se eu Questions, para sempre por todas as contas? É isso mesmo? É isso, mas eu te dou a montagem. Não vou ter que ir para aí. Eu falei, eu peço de todas as contas. É a minha mãe me ainda sinner. É que você nunca te boatou. É mesmo que eu pudessei ter essa. É mesmo que eu pudessei ter que ir pra ela. Ela é para o seu nome. A gente não tem noção. Ela é para a sua casa. 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 É para que eu vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você vai? Ele tá salindo. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar sobre isso. Se eu, eu não plenho a gostar de conversar. Eu não quero falar isso. Eu não posso falar de nós. Não me? Eu estou falando de nascimento. Eu vou falar dela. Eu não tenho o que eu. Eu não gosto de dizer é que ele ainda estava. Isso porque ele gostou do mundo gostado. Ele gostou do mundo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos 둘 mais 줄ores na verdade! Nós vamos lá! Nós vamos lá! Nós vamos lá! Rui, para Lhe dá um Música 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 Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. O que vocês fazem? Porque eles estão voltando. Eles estão voltando e eles estão voltando. Nós estamos presos de um dos escritórios. Nós estamos pelo menos umALIZADO. Nós estamos fazendo um erro. Nós estamos dizendo que isso não é o tempo de direto. Eu estou falando que nós estamos fazendo um erro. Nós estamos fazendo um erro. Nós estamos fazendo um erro. Por isso, ele está aqui, meu nome. Melhor. Melhor do setor pedaço. Melhor do setor pedaço. Nós chamamos, vamos lá, vamos lá? No menino, vamos lá até o topo. Por quê? Qual é o que quer fazer? Seu cara é um que pode fazer! É que você quer fazer. Você está no dia. Porque ela não se torna muito. Aquele que ela não está se torna. Não. Aquele que ela não se torna a gente. O que ela não se torna a gente. O que ela não quer? O que ela não quer? É isso aí. É assim? É isso aí. A gente vê que não fica a gente que vê. A gente está aqui na frente. A gente está aqui no lugar. O que é que ela não está aqui. E o mesmo do dia. Eu estou aqui, não estou comendo. Eu estou aqui, mas isso é que eu quero. Eu fiz um erro, isso gewoon para a negativa. Se você quiser continuar com tudo isso ok? Quando você pensa em alguma pessoa que não está perdendo, eu não vou continuar. Você está falando de um susto? Se quer o que você está? Você está falando isso? Você está falando de um susto? Não. Eu não sou. Ele falou de um susto e sim vai para mim quando ela estava. Não. Porque você está aqui no susto? Muito bem. Não pode policialmente. Não pode dar o Zumal. O nosso nosso susto e o seu susto. Essa é ae 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 na boca Andrae O que o que é? É assim? O que é? Né? Né? O que é? Mas o que quer dizer? Hum Quero dizer que o que quer dizer que o que quer dizer É assim que de dizer Que ele vai ou não? Você está falando Não, 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 não. Aí você vai conseguir outras questões. Outra coisa? Sim. Eu nunca vi as investigas. Não, não é? O que é isso? Antes desse lugar mano porque a pessoa deixa todo isso. Eu morro porque as suas pessoas querem fazer. Minha mãe est ali nacionais. Alguém agora ele era pra fazer isso. Quando ela estava no papo, eu tinha que ter descartado. Seu dire, porque eu estava te preocupado, eu estava te wondering o meu irmão, geralmente ele estava me perguntando. Quando a árida vimos que poderia ter pecado. Então a gente pode ver se esquerda cada hora. Eles investiam isso na rua porque a gente pode ser pequena. A gente quer seguir na rua. continuando com a pineapple? Ele promete essa questão de ficção, ele não esp merece uma palavra. Ele não sabe falar com ele. Não foi? Ele não estava sur a causa dessa reação, não me lembro lá, ele não foi? Ele não estava fazendo isso, não era por tanto. A gente não saibou na minha vida. e quem era assim ficou com a verdade eu confio com você mas eu venho a saber a verdade eu lembro que eu estava ouvindo na verdade eu estamos aqui e eu estou aqui eu dou um jeito e eu não vou agradecer Nós não estamos indo. A Santa Sanctona é comprometido. Vem lá. Esses momentos. Vem lá. Todos os interesses dessa alimentação. Eles não são interessados. Nós não estamos a ter como. Nós temos que ir. Tem-se você... Temos isso... Neste tipo de medo. Vocês estão por conta. Temos que ir pra ela. Não diz esse motivo. Eu não me lembro de ir lá. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim. Eu vou fazer isso. Quando eu acabo a fazer isso. Eu venho aqui, eu vou fazer isso. Agora, eu fui fazer isso. Eu sempre fico com o que eu nos ativar. Eu venho aqui, eu fico aqui. Mas progresso estávamos a ser Ferreira. Não entro, não entro. e eles estão vivos e eles estão indo para você e eles queriam saber então eles garraram a gente que saiu mas é isso eles podem ter ido então isso ainda não fez isso eles deixaram então eles não tinham ido mas também nós os dois Quando ele saiu, ele sabia que ele tinha emprestado e dev Dabei. Quando ele saiu, ele saiu de meu irmão. Ele säga que ele sabia que ele saiu de meu irmão. A gente saiu, ele assinou uma coisa que é muito brilhante, ele não era rar de vantagem. Mais eu não sou, não sei que eu tenho um... Quando não o meu amor, eu que não sei que eu não sei que eu não sei se dizer. Não sei, eu a maioria de dias vezes que eu não sei que sou eu não sei que eu não sei... A gente não vai dizer para seu filho de lá, eu não sei. Acabou a gente te disse que a gente não sente interessado já que você vê seProce. Já não sei se diz como se montou porque eu tenho um contato para o dinheiro para comer. Não, nem ele aprendeu. Ele, como é que quer dizer? Sim. Primeiro, ele me faz o que vai a cair de fazer. Não sei como a cair de fazer. Você pode não, e ele vai. Ele vai ser lá. Ele vai ter mais adicionado e também vem se animando. Parece que ele vai ter que ir. É que ele vai ter que ir? O que vem? Sim. Ele vai ter aqui. Como maneira para eles para a gente se impure? Eu já escrevo para que eles me pude isso, mas poderia que as pessoas falem. Não tipo de coisa. Então resolve. Como vocês ficam pagando seus braços e�entes, você pode ficar assim. Ou você não pode continuar. E o outro para eles. Porque eles não fariam isso. Então eles falam. Mas eu posso disser. Então, eu vou falar com você. Eu vou falar com as pessoas que estão aqui. Eu vou falar com as pessoas que estão aqui novas. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês. Eu sou eu. Você não sabe? Eu estou falando com você. Sim. A CIDADE DE AMERICANÇÃO A CIDADE NO spent38 de EUVTORIAS EUVORA EUVOW EUVORA EUVORA Não, sim. Gracias. Você vai pegar alguém ali. Não me diga. He affairs com você, não eu! Vocês têm um negócio aqui. Sim, está lá, minha amiga. Fazu essa galera. Isso OSSY que tempo. Você vem com os nós como? Como assim? Não, eu vou fazer isso com vocês. Você não sabe que eu use Antilas, não é! Uma pública aqui ac 49 days. Quando99 vai lá. Eu não sei se chamo do mosquito. Aquele dia já se chama indúteis A CIDADE NO BRASIL Nossa ideia, golpes? A CIDADE NO BRASIL Também é a CIDADE NO BRASIL Por isso não want crises об Estamos no trabalho com as pessoas que não estão. É uma das que você conhece? Sim. É uma das que você conhece. Você conhece as pessoas? Você conhece o nome? Sim. Você vê que nós somos as pessoas que estão aqui. Os pais estão aqui. Nós estamos em casa. Você tem que viver em casa. Sim. Você não se conhece. Se você quer falar isso? Eu quero falar isso. Este é o outro. Eu quero falar isso. Você quer falar disso. Porque é filho? Eu quero falar da família. Eu quero falar com eles. Você quer falar com a vida aqui? Eu querolanar com a vida. Atrade para ser peixota no teu 2001, mas normalmente, eu também tinha uma nova velha. Ok. Você tem um velho? Você também também tem uma velha. Você tem um velho. Você tem também agora? Você tem uma velha. Você tem uma velha. Deixa você ver ela aí. Você tem que ver ela. Você tem que ver ela e ver ela. Então, quando você está aqui, você está gostando dele de um descanso de um descanso. Porque você está com os produtos inteiros morados? Sim, no dia de um descanso. Quando você está nesta virada de um descanso de um descanso, você está aqui com os caras de recuperação. Como é que você está aqui? Deus te convocará? Sim. De acordo? Sim. Porque você não pode fazer a tua vida. Então, o Deus te sofre quer dizer, isso você não pode fazer. Você é que pagar a tua vida? Sim. Porque a gente não compreende a tua vida de nós, mas se chorar é uma verdade, Mas você não conhece para ti. Então, se relaxar com a tua vida. Sim. Ok. Ela disse que ela nas costas daida, e ela escreveu que não ela era com certeza. Ela disse que ela tinha presidência quando não era cobrada. Quem era? Ela disse que ela era melhor. E eu era melhor, ela disse que ela era melhor. Como isso ela lemonçou? O mesmo que você faça a luz? Foi por que você faça a luz com os péssos. A luz do mundo pode passar a luz. Você não pode ficar com a luz com o vegetation. Você tem que fazer isso aqui? Você pode fazer isso aqui. Mais faz aí que você não tem que fugir. Eu estou fazendo isso, meu filho. Você sabe que é isso? Quando eu digo, eu falo de uma mulher que eu não tive. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu falo de uma mulher que eu não me lembro. Eu falo de uma mulher que eu não estou lendo. Eu falo de uma mulher que ele não pudesse me fazer. Eu falo de uma mulher que eu não tenha de ser um homem. Se me deram joel para você Como alguém me ensinou em casa? Você sabe que eu não sei que você tem a vida Eu não sei que você tem tocado Pronto se sentado em casa Você não tem a vida Eu gosto muito do que o que você faz Não tem que me fazer Eu não estava bem Então o que você está atuando Eu fiz isso no saco de batalha. E o Death é seu filho. Você não sabe, o que ela começa a comer. Eu não sei que há muito tempo. Porque eu tenho amor de um混rcial para as tata, eu tenho tempo que as tatas apoiadas. Eu tenho tempo que as tatas moram com ele. E três anos de chuvas em sua tata? Eu não sei. Porque ele é muito difícil. que se foga em todos os apósitos, é o que você escreveu. Então, eu estou dizendo para que você esteja com quem está. Porque eu estou vivendo que não estou entendendo isso. Eu estou vendo essa coisa, a gente tem que estar isso, mas a gente é brincar disso. Bufa, eu estou vendo isso. É, porque você está fazendo isso? Bem, como você fez isso? Sim, é isso aí. Isso fazemos uma honra para que você já tenha falado antes de cada corsa. Assim, você traz uma honra. E o golfe dele tem muito deурado para que você não tenha solucionado. Você quer ver isso? Não, porque ele olha aquela coisa. Muito. O que você fez isso? Você fez isso? Aqui fez isso. É isso aí. É uma pessoa que nunca a me engrossou. A pessoa que não é a vida, não é que não é a vida. Ela não é queira que ela não é queira. Ela não é queira que ela não é queira nada. Ela não é queira nada. Como você quer dizer? Como você quer dizer? E não conseguiu o que você sabia não, que não conseguiu. SeRE que a gente mais ver, mas se não gostar de fazer. Seja que você não esquece de fazer isso, mas se inscreve no canal. Sim, eu gostei. E você pode esperá-lo a word? Vai ser uma pergunta sobre isso e rapidez, mas não é nisso, mas é! She fez ela e não esqueça disso. Agora, vamos lá. Você não tem ninguém comidos com as amas de vida? Não, isso não é? Ele não tem ninguém com banana, não é? Não, não tem ninguém. Nós não temos ninguém com quem não tem ninguém. Eu não tenho ninguém. Nós não temos ninguém. Nós temos todo o maluco e nós temos um maluco. Aham! Hã? Não é um filho tão jovem? Não é um filho que ela não tem nada. Não é um filho que ela não tem nada. Você não tem nada? Por que é isso? Por que é isso? Aham, é isso aí? Chosh! É isso aí? É isso aí? É isso aí que está com a terra, porque ela não tem nada. Mas ela é bem. Ela tem todo o mundo. Mais eu vou fazer isso. Eu já tenho que ter o que eu fiz para mim. Você vai fazer isso. Eu quero fazer isso, ele vai... Eu vou fazer isso. 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 O que você percebe que não está no final? Não, não. Você pode saber, se eu perca o pessoal e você regular 2021, a gente pode me salvar. Mas se fiel, você acha que não está no final? Quê você percebe que não está no final? Ou seja, para você falar que não está no final? O que você acha que não está no final? A gente não vê que não está no final? A gente não fala que não está no final, mais tem que não está no final. Se você fosse um afastado, não está nos conjuntos, Sente a gente não poder comer em silêncio, Não, não é isso. A gente não diz mais que isso. Vamos lá. Como é que pode arrumar vocês? Temos que se romper. Comprar vocês? Não. Você é um país vivante. Você não é que é? Eu nunca me lembro. Eu estava tão feliz para ele. Eu estava aqui. Ele estava aqui. Então, eu estou com ela. Você não conseguiu fazer isso? Sim, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O que ele conseguiu. Vamos lá! É assim que a gente vai fazer a gente. Porque a gente vai precisar de ajuda. Como você vai fazer a gente, a gente vai fazer isso. Porque você vai fazer isso? Não precisa. Você vai fazer isso? Não, não precisa. Não, não precisa. Não precisa. É uma coisa que você vai fazer. Não precisa. O que é isso? Agora eu vou fazer isso. Não, eu acho que é uma parente, a gente não sabe, não sabe? Mãe, você está falando? Você já tá me enviando? Vocês não vão me enviar em casa. Eu já fiz. Sou o professor de Maudu. Você já disse que eu queria. O professor de Maudu, isso é um vídeo que falou sobre você, mas eu quero ver uma coisa. Até isso que eu geralmente diante com a gente. Você também tinha quase um vídeo. Isso é meu filho! Você é um vídeo e vai em casa, não é outra coisa. Isso vem. Maria, quando você phêchou settle imbriando, eu vou assuzir. Eu vou dizer, o senhor não é meu nome? Quem pode se evangelizar? Quem pode se evangelizar? Vai ter sua mãe com você. Você vai ver que você não vai fazer isso? Você vai querer se evangelizar? Você está nos animais? Você vai querer se evangelizar. Isso aqui. Quando todos nós nos nossos professores, a gente consiga oferta. E você também consiga de nos Estados Unidos. Vocês vão ver vocês. Eles vão ver os meus homens. Eles vão ver eles. Eles vão ver eles. Eles vão ver eles. Eu vou ver eles. Mas eles vão ver ele. Que você quer que eu seja o quê? Pinaaa... Tendo problema. Vai continuar falando uma história que está livrada. Vai se ensinando. Não olha... Vai se afastando aqui a��� a água. Só é uma história que está aceita aqui! É verdade? Você pode encontrar alguma coisa. Mas isso aqui aí? Meu Deus! Isso é uma história bird... É uma história que funciona o dinheiro ou o dinheiro tasso. É uma história de Deus! Não se serve? Não pode ser. Se você é um homem que se fosse produzido. Você é um homem anúncio, por isso? É um homem que o aluno de vocês possam fazer isso. Estou com você. É você mesmo? Tem uma família amigua. Você pode se dizer assim? Eu não sou alguém. Eu não sou alguém? Eu não sou alguém para ela. Não sou alguém para você? Não sou alguém que você pode ver se inscreva em casa. Não, não sei. Digo que a gente vai fazer algo, pode não se acarar. Acabou! O que a gente vai fazer a casa? Parece que a gente vai lidando e ir embora dele. Vamos lá! Tinha vingadas com a vida que você faz a vida. Parece que você tem um salário, que era amor de Deus. ey ven arten ve ны na agarta incomodelo vendue ough ar ve de Você não viu a mulher? Você não viu mais nada, assim? Você sempre quis ver se eu não quis ver. Vim lá, você vai ver se eu não cousa. Ele vai ver se eu queijo? É melhor, né? Você não sabe? Você diz, sabe? Ele diz assim. Eu falava também aqui em Manaus. Como é eu? Sim. Eu vou falar assim. Não sou nada, Pastor. Não tem nada. 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 Estou com a gente que já conheceu. Não tem nada. Se inscreva. 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 E... E...